Vamos ver, o Vasco, Vitória, Juventude, Juventude, Cristiúma, Goiás, Vitória, Cristiúma, 5, Vasco, Vitória, Cristiúma, Juventude, Juventude e Atlético-Guaniense. Olá amigos, seja bem-vindo ao canal Na Minha do Futebol, deixe o seu joinha, deixe o seu like, para dar uma moral para o canal, dá uma força, se inscreva e vamos aos potes da Copa do Brasil. O CBF divulga a lista dos potes 1 e potes 2 da Copa do Brasil, a sequência, depois duas rodadas, agora a terceira rodada, entra o grupo dos libertadores e campeões regionais. Pote 1 e potes 2, debate esportivo, vai analisar os potes e é isso aí, espero que goste do vídeo, os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo, vamos para o vídeo sem enrolações. Bom, os potes ficaram assim, no pote 1, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-Paranaense. Está em ordem do ranking já? Sim, são os potes, não é a ordem do ranking, a gente colocou apenas os potes que são definidos pelo ranking. O pote 1 já tinha 12 classificados, então o pote 1 está assim, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-Paranaense, Atlético-Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-Guaniense, Ceará e Cuiabá. Esse é o pote 1, definido por ranking. E aí no pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Esporte, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo, Brusque, Ipiranga, América, Amazonas, Águia de Marabá e o Souza. Essa rodada começa na primeira semana de maio, a CBF ainda não marcou o sorteio. E aí de volta já. E de volta já. Quanto da Série A no pote 2 ali, eu contei 4 ou 5? Vamos ver. O Vasco, Vitória, Atlético-Guaniense, Juventude, Criciúma, tem mais? Goiás, Vitória, Criciúma, 5, Vasco, Vitória, Criciúma, Juventude, Juventude e Atlético-Guaniense. 5. Cadê o Atlético? Não, o Atlético-Guaniense está no outro. São 4. 4. 4 times. É, o Atlético está no outro lado. 4 times da Série A. Tem umas pedreiras, né? Vai ter umas pedreiras. Agora, o Eric, só... Tem jogo bom aí já. Oi? Vai ter jogo bom. Claro que vai. Impossível não ter. O que chamou a atenção do jogo que o goleiro coloca o dedo no lugar é o Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense está no outro lado. Porque mantinha a dificuldade do goleiro com a mão daquele jeito e defender um pênalti e acabou estando para fora. Não prestou atenção no serviço? É. Estou para fora. Estou para fora. Mas, assim, atuação muito ruim do Criciúma. Aliás, foram dois jogos ruins do Criciúma na Copa do Brasil. Passou com 0x0 pelo Operário na Arena Pantanal, na primeira fase. E agora 1x1 nos pênaltis. Foram dois empates. Era um cartão de visitas do Criciúma, voltando à Série A, depois de um tempão. Jogos transmitidos para o país todo. Copa do Brasil, competição nacional. E foram dois jogos bem ruins do Criciúma. Você falou dos times de Série A que passaram. O Inter também, não foi? Passou nos pênaltis. Mas eliminou o Naviguaçu, né? Não, Bahia. O Inter passou. Bahia, perdão. O Inter passou com o Naviguaçu em Brasília 2x0. No Sul, Bahia também foi outro que passou nos pênaltis. Em Caxias, nos pênaltis. Vasco, Bahia, Criciúma. E tá aí o spot da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. Agora esperar os mata-mata, que agora é um jogo de ida e volta. Vai ficar mais emocionante e mais empolgante também. E também tem os clubes da Libertadores, que fica mais badalado a Copa do Brasil. E vai ter grandes duelos. Vai ser uma Copa do Brasil inesquecível. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like, para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.